Eu diz Viana, Rádio Assunção, AM620. Olá Pedro Nares, boa tarde, tudo bem? Um abraço e uma excelente terça-feira pra você. Nares, com a liberação do Fabinho e do Fernando Sobral, você vem tendo mais chances na equipe titular do Ceará nessa reta final de Série A. Quanto você considera isso importante em relação à próxima temporada, a temporada 2021? O quanto isso pode credenciar a uma titularidade na temporada seguinte? Boa tarde, um grande abraço. É um privilégio de estar falando com você de novo aqui. Então, a temporada não vai ter férias. Eles tiveram um pouco recesso agora, porque tiveram mais jogos na temporada. Eu cheguei no meio da temporada. Então, acredito que essa temporada vai ser corrida como essa e vai ser importante o grupo todo. Então, todo mundo vai ter oportunidade pra jogar, pra aparecer. Então, tem que estar todo mundo pronto. Não vai só ser dois volantes que vão jogar. Então, todos tem que estar prontos pra jogar quando a chance aparecer. O professor Guto pediu que no primeiro tempo eu ficasse um pouco mais. se esguardasse um pouco e o Charles tivesse um pouco mais de liberdade. Mas não limitou nada. Aí, com a entrada do Willian, aí sim eu tive mais liberdade. Pra chegar um pouco mais à frente. Foi o que aconteceu no lance do segundo gol. De novo, eu desfiana da rádio Assunção, a M620. Pedro Nares, você foi anunciado pelo Ceará em setembro do ano passado. Desse tempo pra cá, quais as evoluções você pode perceber no time do Ceará em relação àquele período que você chegou a por um carro sul? Obrigado. Cara, eu cheguei com o time em alta. O time tinha acabado de ser campeão da Copa do Nordeste. Então, foi mais um processo de manter, entendeu? Manter a pegada. Parte técnica já estava com confiança. Então, só tive que me adaptar taticamente. Então, era só um processo que o Guto tinha acabado de chegar também. Campeão da Copa do Nordeste. Então, eu estava entrando num processo que estava tendo continuidade. E acredito que vai ter mais um ano pra ter continuidade e de um excelente trabalho. Danilo Cainóis, Futebolês, Sistema de Angadeiro. Boa tarde, Pedro Nares. Legal a gente conversar nessa entrevista virtual do Ceará. Mais uma por aqui. Nares, você jogou contra a Coritiba e deve se titular novamente diante do Botafogo. O que significa pra você ter essas oportunidades de jogar na titularidade nesse final de temporada? Cara, todo jogador quer jogar. A gente sempre trabalha pra poder estar lá dentro. Mas tem que se preparar e o Guto sabe a hora exata de quem está preparado e dá a oportunidade. Graças a Deus fui feliz nas vezes que tive a oportunidade. Acredito que eu sempre tenho aproveitado da melhor maneira possível. Novamente, Danilo Cainóis, do Futebolês, Refil dos Esportes, do Sistema de Angadeiro. Pedro Nares. Faltando apenas essa partida contra o Botafogo pra terminar a temporada de 2020. Eu queria que você fizesse uma avaliação nessa sua primeira temporada como atleta do Ceará. Por favor. Cara, não foi uma temporada pra mim, né? Foi meia temporada. Mas como falei da última entrevista. Eu tô feliz com o que eu tenho feito, mas não satisfeito. Quero mais, quero mais, quero poder ajudar sempre o Ceará. E é isso que eu vou trabalhar pra terminar essa temporada bem e começar a outra melhor ainda. Mais uma vez, Danilo Cainóis, Futebolês, Sistema de Angadeiro. Pedro Nares, Ceará e Botafogo. É a última partida do Ceará no campeonato brasileiro. Vocês estão se preparando pra ela no jogo da quinta-feira. E o Ceará pode ganhar algumas posições na competição. Terminando, inclusive, se houver outros resultados que sejam favoráveis à equipe do Ceará. Entre os dez primeiros colocados no brasileiro. Como é que você avalia a importância de melhorar a colocação na competição? De terminar, se possível, aqui na primeira página ali da tabela. Isso é importante. Como é que você avalia isso? Como é que você avalia a importância dessa partida contra o Botafogo? Por um lado, o Ceará já está na Sul-Americana. E não vai conseguir uma vaga pro Libertadores. Ele também não sai desse perfil de Sul-Americana. Por outro lado, tem essa questão da premiação, que é maior, com a colocação melhor. E da própria colocação no campeonato brasileiro, que pode ser a melhor do Ceará em um brasileiro de pontos corridos até aqui. A melhor colocação do Ceará em um brasileiro de pontos corridos com 20 clubes foi a décima segunda colocação, lá em 2010. Então, eu queria que se falasse dessa importância do jogo contra o Botafogo e de poder de ter essa oportunidade de melhorar a colocação no Brasileirão. Como você mesmo disse, tem muitos aspectos que podem melhorar. É continuar fazendo história. A gente fez história pelo número de pontos. E acredito que financeiramente também ajuda o clube. Então, tem vários aspectos em jogo para concretizar a história que a gente fez nesse Brasileirão e igualar o número de vitórias ao de derrotas também, que é uma coisa que conta muito para mim, principalmente para mim. Obrigado.